Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos imaginar como seria a parte 10 de Jojo, em que eu acredito que seria a última, mas eu vou deixar claro que tanto o vídeo que eu fiz da parte 9 quanto esse, são só teorias. E eu acredito com certeza que é bem provável que essas histórias vão se realizar na cronologia original de Jojo. Mas são só teorias, mas eu acredito que o Arácteo iria fazer uma história bem melhor do que as que eu tô contando. E eu peguei muita coisa do jogo Jojo Eyes of Heaven, que é o jogo que tá tendo gameplay de fundo agora, para criar essa história. Falando isso, agora deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e roda a vinheta! Bom, segundo a minha teoria da parte 10 de Jojo, ela aconteceria 20 anos depois dos acontecimentos de Just Self Star, que é a parte 9 que eu também fiz vídeo. Então seria no ano de 2041, e é exatamente ao mesmo tempo de sua publicação. E neste futuro que se passa no Brasil, há uma maior porcentagem de usuários de estandes na Terra, sendo uma minoria de 14% da população mundial. E se essa parte acontecer de fato, a protagonista iria ser uma mulher, porque nas primeiras 6 partes nós tivemos 5 protagonistas homens e uma feminina. E eles já tem as suas contrapartes, como o Johnny sendo a contraparte do Jonathan, e o Gap sendo a contraparte de 3 Jojos, que no caso é o Joseph, o Jotaro e o Jos. E o Jotaro sendo uma contraparte do Giorno. E nesse último arco, curiosamente, seria estrelado por uma mulher no mesmo que no último arco do universo original, que no caso era a Jolene. E ela seria a filha do Jota, o protagonista da parte 9, com uma mulher brasileira chamada Laura. E o nome dela seria Jolia Joshio, e ela seria a última protagonista de Jojo's Bizarre Adventure. E ela teria uma personalidade um pouco introvertida e tímida, por causa de um trauma na infância, que eu vou contar depois na história. Mas vamos voltar em 2041. E é óbvio que a história que eu vou contar agora, e o do vídeo da parte 9, provavelmente não será a que vai vir no futuro do mangá. Mas eu acredito que o Araki vai fazer uma história um milhão de vezes melhor. Mas vamos começar. Jolie está fazendo 16 anos, e uma surpresa mudará a sua vida para sempre. Quando ela acorda em uma casa totalmente desconhecida, e então ela entra em desespero, pensando como ela veio parar naquela casa. E sompõe que sequestraram ela enquanto ela dormia. E então aparece um empório com seus 41 anos de idade, e ele explica que ela está no stand dele, o Burn in the Down the House. E então, numa mistura de desespero e raiva, pensando que o empório era da turma do 8 do canal P do 69, se é que você me entende, e eu censuro o nome para ninguém sacar, para ele não levar processo. Ela tenta atacar o empório, só que porém, ele se defende usando seu stand Weather Report. E então, quando o empório começa a chegar perto dela para tentar acalmá-la, ele desperta o seu stand que ataca Weather Report. E o poder de seu stand é controlar e atirar cristais, e o nome dele é Castle of Glass. Eles lutam por um tempo, até que chegou uma hora que o empório conseguiu acalmar ela, e explicou toda a situação. Ele disse que os multiversos vão ser destruídos nas mãos de um ser maligno chamado Johnny's Jousta. E ele fala que descobriu essa profecia através do Hermit Purple do Joseph Félio, sendo o mais exato o da época da parte 6. Que saiu três fotos diferentes. Uma do Johnny's, e uma que mostra as costas de uma mulher com uma marca de nascença de uma estrela, Só que diferente da dos outros Joustas, que é uma estrela de Belém, no caso. E então, ele pegou no ombro dela e mostrou a marca de nascença. Era exatamente igual ao da foto. Além de que, teve uma terceira foto que mostrava ela. Então, ela é um membro da linhagem Jousta, que vai quebrar com essa maldição dos Joustas. E ele explica que o Johnny não é um simples usuário de stand, como os outros. Porque além dele ter um stand ultra poderoso, ele tem o poder superior a de um Pilar Man. Graças a máscara de pedra, com a pedra de águia, que o torna quase invencível. E então, ela obviamente duvida dessa história e vai procurar o seu celular para ligar para a polícia. Então, o Jousta aparece e quando ela vê ele, ela começa a chorar nos braços dele. E ele acalma ela de vez e então é mostrado o passado dela, onde ela teve uma boa infância com o seu pai. Mas, porém, no dia do seu aniversário de nove anos, ela recebe a notícia que o seu pai morreu, trocando tiro contra traficantes no Morro do Alemão. E depois desse dia, ela se tornou uma pessoa insegura e deprimida. E foi esse detalhe que tornou ela uma pessoa introvertida. E então, ela se convence de enfrentar o Johnny. E então, ela conhece os seus outros companheiros. O seu único companheiro, tirando o Emporio até agora, é o Diogo Jousta, mais conhecido como Diogo na sua dimensão. Um usuário de stand, irmão do Johnny Jousta, e o seu stand tem o poder de criar qualquer coisa de Lego. Assim como, ele consegue transformar partes do corpo em Lego. Além dele conseguir colar alguns membros arrancados do corpo, como se fosse peça de Lego e... E só. E ele vai ser o personagem tipo o médico. Tipo o médico. Tipo o médico. Tipo que nem o Jousta na parte 4 e a ProPyter na parte 6. E ele é diferente dos outros universos. Ele é uma pessoa boa. E o nome de seu stand é Conviction of the Heart. E bom, então nos é mostrado o Johnny Jousta conversando com o Diogo, o Putty e o Kars. E eles conversam sobre o plano dele de dominar os outros universos e se tornar o Ser Supremo. E ele fala um pouco do passado dele, onde ele era colocado sempre em segundo plano, por causa de seus irmãos. Aí então ele consegue encontrar a máscara de pedra, com a pedra de águia e uma flecha de stands. E usou todo esse poder para matar a família dele e ele ainda assume que evoluiu seu stand para um Hackman. E então o Putty pergunta para ele como ele conseguiu todo aquele poder. Eu falo que o pai dele, Joseph Jousta, era um arqueólogo que tinha conseguido tudo isso em uma das suas aventuras no arquipélago. Tipo, ah, tá meio difícil de gravar isso aqui, mas beleza. E então ela junto com o seu grupo vão voltar no tempo com o aparelho do Emporio, que é uma espécie de androide que lembra um camaleão, que é esse aí que está em cima dele, que ele chamou de Yunglo. Mas antes o Emporio dá um fragmento que ele chama de fragmento temporal, que toda vez que ela precisa juntar todos os fragmentos para assim salvar o multiverso, o que ela alguma hora vai precisar. E então eles vão para 1989 antes de Putty. Para assim encontrar o Jotaro, o Joseph e o Polnareff. Então nós temos a clássica cena de Stardust Crusaders, onde o Jotaro e o Joseph se despedem do Polnareff. Aí então na hora os três aparecem e vão falar com o Jotaro e o Jotaro. Para assim encontrar o Jotaro, o Joseph e o Polnareff. Então nós temos a clássica cena de Stardust Crusaders, onde o Jotaro e o Joseph se despedem do Polnareff. Aí então na hora os três aparecem e vão falar com o Jotaro e com o Joseph. E então o Polnareff sai do seu vôo gritando desesperado, dizendo que foi atacado. E então ele mostra as pessoas que o atacaram e se revelam como... Iguiavidol! Aí então o Jotaro, o Joseph e companhia, e também a Júlia, companhia dela, eles vão para um terraço lá em Cairo, para poder lutarem sem machucar nenhuma pessoa inocente. E então eles lutam contra o Iguia e o Avidol. Aí então eles ganham dos dois e os dois, tanto o Iguia quanto o Avidol, eles forgem para uma dimensão misteriosa através de um portal roxo. E eles ainda mencionam o nome do Jones. E aí então, acaba chegando o Kai Kyoin e a Midler, que para quem não sabe é a do stand de... Deixa eu lembrar qual nome do stand... Espera aí um segundo... Pronto, voltei. É o stand de High Press. É aquele lá que se eximeleu com o rosto em rochas. É aquele lá que o Staplash quebrou os dentes dela e tal. E então... Aí então eles lutam de novo. Só que agora que eu tenho o High Press e o Aero Panto Green. Aí então... Eles ganham de novo, porém a Midler foge. Só que por isso eles conseguem tirar o Kai Kyoin da hipnose usando um dos fragmentos temporais. E eles conseguem tirar o Kai Kyoin da hipnose. E então o Jotaro pergunta para o Emporio quem é ele. E o Emporio fala seu nome e conta a situação que vai acontecer com o Multiverso. Se eles não repetirem. Então o Joseph questiona ele. E o Emporio mostra uma foto do Joseph. Mais novo, com Cesar e a Luisa Liza. Para o Joseph. E o Joseph se convence de que aquilo é verdade. Então o Jotaro, o Joseph velho, o Polnareff e o Kai Kyoin aceitam participar do grupo. Então eles vão para a Itália do ano de 2001 antes de Pote. E então a Jolia, junto com o Emporio e o Jotaro, chegam ao Coliseu. E o Jotaro se questiona se eles só se teletransportaram do Egito para a Itália. Mas não. O Emporio responde a ele que eles estão em outra época. E a Jolia pergunta para o Emporio onde está todo mundo. E ele responde que, pelo que parece, eles se separaram. E ele explica quando um monte de gente entra de uma vez, acontece isso. E então o Emporio e o Jotaro foram procurar os outros membros. E a Jolia foi procurar o Diorno no Coliseu. E então a Jolia consegue encontrar o Diorno, o Mista e a Trish. Conversando e falando sobre a vitória que tiveram contra o Diávolo. E então o Diorno se despede do Bruno, do Narancia e do Abaque. E do nada seus companheiros desaparecem. E então aparece o Bruno Butiarate. E ele capturou o Mista e a Trish com seus Stick Fingers. E então o Bruno ataca o Diorno. E então o Diorno percebe que o Bruno estava com uma espécie de aura marigna. E então a Jolia aparece para resolver a situação. Então ela se une ao Diorno para enfrentá-lo. E então ela consegue derrotá-lo. E então ele foge e dizendo que vai deixar os outros dois assumirem. Então a Jolia e o Diorno avistam o Iron Smith de Narancia. E eles encontram o Narancia e Fugo. E então a Jolia e o Diorno se unem e lutam contra o Fugo e o Narancia. E então durante a luta a gente descobre que o Diorno só pode usar o seu poder principal do Requiem. Traduzindo que é voltar as coisas ao zero. Uma vez por semana. E então a Jolia ela consegue tirar o Narancia do controle mental usando o Fragmento. E esse lance aí do uma semana só pode não deixar o Diorno tão apelão. Para poder, porque senão ele ganha de todo mundo. E isso também acontece com o Star Way to Heaven do Jota. E então o Diorno e a Jolia ganham do Fugo e do Narancia. Porém o Fugo foge, mas o Narancia sai da hipnose graças ao Fragmento Temporal da Jolia. Aí então aparece o Jotaro e o Emporio. Aí eles falam que eles também encontraram o Nidu e o Alessi. E aí também o Chocolata. E aí então eles enfrentaram eles. Aí então eles encontram uma rachadura que transportou eles para a... Para a estação de trem. Aí então... E aí então eles se encontram com... E então eles acham uma fenda aberta no chão. E então eles são transportados para a estação de trem. E então Diorno, Jotaro e Jolia. E então eles vão procurar o Ponarepe e o Jota. E então o Jotaro encontra os dois. Eles parecem estar brincando com o Coco Jumbo. E então o Bruno aparece com o Vanilla Ice. Então o Jota ele descobre que assim como o Gullet Space e o Rappin'Pill. Eu já expliquei isso. Eu não vou explicar de novo. É o Roteiro que está... É o Camelhan errado. Mas... Mas ele junto com o Ponarepe. Então aparece também o Frederico Pucci. Junto com o Chocolata e o Seco. Então acontece a do Jota e do Ponarepe. Contra o Bruno junto com o Vanilla Ice. E foi meio difícil. Mas o Jota e o Ponarepe conseguem derrotar os dois. E então eles fogem. E a Jolia consegue derrotar o Chocolata. Mas não conseguem derrotar o Frederico Pucci. Que foge junto com seus companheiros. Mas aí então esse questiona de uma coisa. Como é que o Vanilla Ice estava de boa no sol. Sem o rio enfraquecer. E nem se incomodar já que ele era um vampiro. E eles conseguem encontrar mais um fragmento. E então... Agora na Enquipe nós vamos ter o Dioro. O Mista e a Trish. E também o Narancia. E então eles também tem o Cocodjombo. Que vai estar abrigando eles. Que vai estar abrigando toda a Enquipe nele. Mas eles não sabiam que... Estavam sendo observados pelo Diávolo. E pela Haluna também. Aí então eles vão para Amorio. No ano de 1999. Antes de Pucci. E então Jolia. Emporio. Diogo. E o Jotaro. Vem o Josuke e o Kuwait. Conversando sobre o Okuyasu. Que está matando o Aula. E então o Josuke percebe. Na hora. O Jotaro. E pensa que é outra pessoa. Que é outra pessoa. Parecida com o Jotaro. E então. O Josuke e o Kuwait. Começam a discutir. Se aquele cara. Era mesmo o Jotaro. E então. O Jotaro e a Jolia. Vieram falar com os dois. E então. O Kuwait. Aparece indo atacar eles. Mas. O Jotaro impede. Do Kuwait morrer. Parando o tempo. E então. Aparece. O Rohan. E o Teronosuke. E então. Começa. Uma luta. Entre Jolia. Jotaro. Josuke. E Kuwait. Contra. O Kuwait. O Rohan. E Teronosuke. E eles conseguem derrotar os três. E o Teronosuke. E o Okuyasu. Fogem. O Jotaro. Descobre. Que o Josuke. É o filho bastardo. Do Josuke. Mas ele não se importa muito com isso. E então. A Jolia. Consegue. Curar o Rohan. Com um fragmento temporal. E então. O Jotaro. Se apresenta. E o Kuwait. Fica surpreso. Porque o Jotaro. Parece tão jovem. Parece jovem demais. E então. A Jolia. Explica. Toda a situação. Para eles. E então. A Jolia. O Jotaro. E o Josuke. Conversam com o Josuke. Para tentar descobrir. Onde o Okuyasu. Está. E então. O Josuke. Contra. Que ele. Que estava seguindo o Okuyasu. Aqui porém. Do nada. Ele foi embora. E então. O Josuke. Pergunta para o Jotaro. Se ele era mesmo. O Jotaro. E então. O Josuke. Pergunta para o Jotaro. Será ele mesmo. E o Jotaro. Responde que sim. Então. Ele fica surpreso. E então. Eles encontram. Um dos Harvest. O Stand do Shigeti. E então. Eles seguem os outros Harvest. E então. Eles encontram. O Shigeti. Junto com a Akira. O Toshi. Então. A Jolia. O Josuke. E o Jotaro. E o Jotaro. Lutam contra os dois. Mas aparece também. Os irmãos Javiera. Que eram membros. Na MS-13. Na parte 9. E eles usam. Standes. Que no caso. O do Junior Javiera. O seu stand. É o Pan-Americano. E o da Maria Javiera. É o seu stand. Guantanameira. E o poder. E os poderes. Dos dois. Standes. Se complementam. O Pan-Americano. Tem o poder. Tem o poder. De jogar. Óleo. Nas pessoas. Tipo. Óleo. Inflamável. E a Guantanameira. Consegue controlar o fogo. Consegue controlar. Consegue postar qualquer coisa. Em fogo. E então. Começa. A luta. Então. Após ele. Serem lutados. O Shigeti. O Arquilo. E os irmãos Javiera. Forgem. E então. Após os irmãos Javiera. O Akira. E o Shigeti. Serem lutados. E fugirem. O Jotaro. O Josuke. O Josuke. E o Koichi. Entram na Cocojumbo. E a Jolia. Então. A Jolia. Conversa com o Rohan. E então. Aparece. Aí o Kako. Também. Com a possessão do Jones. Então a Jolia. Rohan. E Koichi. Vão ter que enfrentar. Aí o Kako. E foi uma luta difícil. Mas porém. Eles conseguiram vencer. E aí o Kako fugiu. Então. Para acabar com o ciclo de desgraça. Em Morio. Apareceu a Anya. Que usa o seu stand. O Justice. Para chamar um exército. De zumbis. Para ela. E eles vencem. Mais com muita dificuldade. Mais com uma dificuldade. Tão grande. Que a Jolia. Que a Jolia. Cria uma habilidade. Onde ela faz. Uma estátua. Dela mesma. 65 centímetros. De altura. Feito com vários cristais. Incluindo o vidro. E controla a estátua. Para atacar. Tipo usando o dos Hasks. E o nome dessa habilidade. É. Lua de cristal. E a Anya foge. Mas a Jolia. Está extremamente ferida. Então. O Diogo. Foi lá. Curou ela. Com peças de Lego. No seu stand. E então. O Diogo. Fala que vai ser. Ele que vai enfrentar o Dio. Por causa que. O nome dele. Dos outros universos. Está manchado. Então. Ele quer tirar essa mancha. Então. A Jolia. Encontra um outro fragmento temporal. E então. Depois disso. Eles vão para o ano de 1883. Antes de Put. Traduzindo. Eles vão. Aonde. Na época que acontece. A parte 1. E então. O Diogo. Aparece na mansão de Oster. E se pergunta. Onde ela chama o Speedwagon. Para ajudar. E então. Aparece o Jonathan. Ferido. E então. Aparece o Dio. E então. Ela tira o Diogo. Da Coco Jumbo. E cura o Jonathan. E a luta. Começa. Junto com ele. E então. O Diogo. Invoca os seus zumbis. E então. O Diogo. E o Jonathan. Com um pouco de dificuldade. Derrotam os zumbis. E então. Aparece o Diogo. O Diogo. E então. A Jolia. Teve que intervir. E então. Ela se une ao Jonathan. E ao Diogo. E então. Ela também. Chamou o Jotaro. E conseguem derrotar os Dio. E eles fogem de novo. Então. O Diogo. Se apresenta ao Jonathan. E explica toda a situação. E então. A Maria aparece. Junto com o William Zeppeli. Que também está hipnotizado pelo Jones. Então. A Jolia. Então. A Jolia. Diogo. O Jotaro. E o Jonathan. Derrotam os capangas do Jones. E então. A Jolia. Recupera mais um fragmento temporal. Mas antes de virem. Para a outra era. O Emporio. Usa a flecha de stand. No Jonathan. E ele desperta o seu stand. Que é aquele lá. Que lembra o Amity Purple. E bom. Segundo o livro. George Jolster. Esse stand. Se chama The Passion. E como George Jolster. Não é canônico. O nome do seu stand. Que eu escolhi. Para ele. Será. Get Back. E eu vou deixar esse aí. Para a próxima parte desse vídeo. Então. Se esse vídeo conseguir. Trinta. Dez likes. Eu faço. A parte dois. Desse vídeo. Então. Fique com as créditos. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau